A paz do Senhor amaraço, como é bom estar em família, estar na igreja, na casa de Deus Aqueles que vão andando e chorando, plantando a semente, eles voltarão sem dúvida com alegria colhendo seus molhos Nós estamos andando e chorando, mas nós estamos indo E é muito bom a gente chorar com Deus e com o povo de Deus Eu prefiro chorar dizendo que Ele é digno A Ele é a glória Nós não sabemos o que se passa pela cabeça de Deus quando Ele toma certas decisões Mas nós sabemos que Ele sempre tem razão E Ele é digno Continue adorando ao Senhor em mesmo seu lugar Com essa canção que é bem fácil de adoração É tudo o que eu tenho para oferecer para o Senhor nessa hora Um coração quebrantado Minha adoração, meu louvor e minhas lágrimas Adoração, meu louvor e minhas lágrimas Adoração, meu louvor e minhas lágrimas Não tenho nada para te oferecer Nada que te possa surpreender Só um coração quebrantado Mais uma vez E não há nada que me apaixone mais Nada que me impressione mais Só a Tua presença Só o Teu olhar Só o Teu olhar Me faz insuspar Me envio diante de Ti Rei que perdoa Multidão de erros Me envio diante de Ti Digno eternamente Digno impressionante Digno 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 Mais uma vez E não há nada que me apaixone mais Nada que me impressione mais Só tua presença Só teu olhar Me fazem suspirar Me inclino diante de ti Rei que perdoe a multidão de erros Me inclino diante de ti Digno Eternamente Digno Impressionante Digno Digno diante de ti Eu me inclino Digno diante de ti Digno diante de ti Eternamente Digno diante de ti Muitos podem adorar a Deus nessa noite Digno Digno Eternamente Digno Impressionante Digno Digno diante de ti Digno Digno Diante de ti eu me engano